Isso! Se juntar, se juntar à voz de todos vocês, todos vocês do PT, PCdoB, PSOL, os jornalistas, safados, mentirosos, manipuladores, tendenciosos, as feministas, porcas, fedorentas, peludas, que ninguém quer comer, o pessoal do LGBT, LGBT, que fala um montão de bobagem por aí, os vagabundos do MST, as moqueias do Zé Ruelas do LNAU, da televisão brasileira, toda essa classe artistazinha aí, que fala mal do Bolsonaro, fala mal do Bolsonaro e, consequentemente, mal do Brasil e do povo brasileiro, se juntar à voz de vocês todos, todos juntos, não é mais forte e mais contundente do que a minha, do que a minha. Olha, a voz de vocês é desse tamaninho. Agora imagina a voz de vocês, pequenininha, perto desse pessoal. Presidente Jair Messias Bolsonaro, nós, do Congresso da Umadego, nós temos um recado para o Senhor e para toda a nação brasileira. O Senhor é de Jesus, presidente! Nada vai parar o que Deus está fazendo na nação brasileira! O Senhor é de Jesus, presidente! Nada vai parar o que Deus está fazendo na nação brasileira!